Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal e a edição do nosso unboxing do vídeo de hoje que inclusive é mais um lançamento de obras-primas do cinema que nos surpreende sempre, né? Não tem gente, com eles simplesmente não tem erro. Esse era um filme aí que eu tava já tem um tempo querendo na coleção e que finalmente chegou a minha vez ou melhor, é a nossa vez, né? Então vem pro unboxing conhecer todos os detalhes dessa edição comigo, gente. Vamos lá! Bom, Todo Mundo Quase Morto é mais uma edição da parceria da obras-primas do cinema com a Estúdio Canal, gente. E eu já falei em vídeos passados aqui pra vocês ficarem ligados porque essa parceria ia vir com tudo e tá aí mais um grande lançamento comprovando aquilo que eu falei porque Todo Mundo Quase Morto é a primeira vez que tá vindo em alta definição, né? Eu acho que só havia sido lançado em DVD e tá aí, ó, gente. E melhor, né? Na qualidade aí da obras-primas que a gente tanto gosta. Esse aqui realmente show de bola. Olha que linda, gente, a arte dessa capa aqui, ó. Eles sempre escolhem, né? Vermis localizado aí nos detalhes perfeitos, deixando ainda mais legal a arte visualmente falando. Muito legal já ganhando nessa nova roupagem aí. Olha que legal, gente. Xauma aqui, ó. Fazendo parte da Lombada. Filme de 2004. Edição aqui que a gente já percebe que são dois discos por causa desses risquinhos aqui. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Bom, e aqui no verso, então, a gente tem a apresentação dessa edição. Obras-primas do cinema apresenta Todo Mundo Quase Morto. Dirigido por Edgar Wright e escrito por Wright e Simon Pegg. O filme é uma grande sátira de filmes de zumbis combinada e com altas doses de humor britânico, resultando em uma grande obra hilária e arrepiante. Pela primeira vez no Brasil, em alta definição, em uma edição onde deixar todo mundo quase morto mesmo, gente. Com um disco Blu-ray, um DVD com uma hora e meia de extras, luva especial numerada, três cards, um pôster e mais livreto especial, né? A edição toda especial, não é só o livreto não, gente. Edição limitada, numerada mil unidades. A minha edição aqui ficou de 323. Não consigo pegar um número mais baixo, mas tá super valendo. Inclusive, essa era uma edição que eu já queria ter mostrado aqui no canal, mas como eu falei pra vocês, meu computador não deixava, então só agora eu tô conseguindo trazer esse unboxing pra vocês. Mas o que importa mesmo é que essa edição agora tá na minha coleção, gente. Bom, e aqui do lado a gente tem as informações nessa edição, legendas em português, áudio em inglês, DTS, Master Audio, e com o áudio também em português, DTS, HD, Master Audio 5.1. Muito legal, né, gente? E aqui olha só a quantidade de extras, quem quiser aí dar um pause pra conferir. Como eu falei, né? É uma hora e meia de extra, gente. Todo Mundo Quase Morto é um filme de 2004, é uma verdadeira obra do humor negro, gente, e que mesmo tentando satirizar, tem cenas aí, ó, sérias de horror, gore mesmo. Cenas que inclusive merecem destaque, mas claro, né, não cabe aqui porque não sou eu quem vai dar spoiler pra vocês, né, principalmente pra quem ainda não assistiu. Então vai por mim, porque esse realmente vale a pena sim, gente. Quem não conhece, dá uma chance pra esse filme, que eu tenho certeza que você vai curtir pra valer. Ai, que massa, gente, olha só, dentro da luva, a minha iluminação aqui não permite mais... Tem arte interna da luva, gente. A obra-se-primas tá demais, né? E olha a qualidade disso aqui, ó. Acho que eu não preciso falar nada, né? Vocês estão vendo, não preciso falar nada. Vamos começar pelos cards. Olha que demais, gente. O elenco é muito bizarro, gente. Isso aqui é muito bizarro. E tem, ó, detalhe, gente, tem várias referências de filmes sérios aí, tá? De zumbis. Esse filme aqui é muito legal. Quem é fã de verdade não deixa passar uma. Tenho certeza disso. Aqui temos o mestre desse filme, né? Tchau. Livretinho especial. Opa! Olha que legal, gente. É muita pancadaria aqui, sério. Esse filme aqui é muito legal. Mas como eu falei, né, tem cena séria aqui dentro, tá? É verdade. Acho que quem já assistiu pode comentar aí. Vai por mim que concorda comigo. Apesar desse filme aqui ser aquela coisa assim até de dividir opiniões, né? Tem quem defenda com unhas e dentes. Mas tem também quem passa um pouco longe desse filme aqui. Eu acho que por causa do humor negro mesmo, né, que o filme tem. Muito legal. Essa cena é hilária, gente. Muito legal. Mais aí, ó, um livretinho super especial trazendo bastante cenas, né? Eu acho que o colecionador gosta disso, né? Quanto mais, melhor. Curador Tiago Alves, Tiago, parabéns. Realmente você fez a minha felicidade em fazer esse filme aí, ó, realidade. Porque era um filme que eu queria há bastante tempo. Nessa qualidade, né? Óbvio. O DVD não tava com nada, gente. Olha que legal. Uma arte aí. Uau, gente. Olha isso que legal. Estudinho aqui transparente com arte interna. Muito legal, né? Quase... Que legal. Todo mundo quase morto. Até poderia ser a capa, né? Mas não. Eu vou deixar do jeitinho que veio porque... Acho legal assim. Vamos aqui... Deixa eu mostrar pra vocês a mídia dos discos. Aqui, então, a gente tem o DVD com os extras. Olha que legal, gente, essa arte. Eu curti pra caramba. E aqui a gente tem, então, o Blu-ray com o filme, né? Bem legal também. E remetendo aqui, né? Ao P de Obras Primas. Tá muito bonito mesmo. E... Vamos lá, né? Pra cereja do bolo. A gente tem aí o pôster. Muito legal esses pôsteres das edições da Obras Primas do Cinema. Vamos ver. Olha, gente. Esse pôster aí já faz referência. Quem pegou a referência desse pôster? Muito legal. E, claro, verniz localizado, né? Eu brinco que é o Valmir localizado, mas... Sensacional. Até Romero aqui, ó, se pronunciando. Muito legal, gente. Nossa. Ó, detalhe, tá? Se você não tem essa edição ainda, eu acho que você tá perdendo uma oportunidade aí de ter um filme relevante. Principalmente pro gênero, né? E detalhe, gente. Aqui na descrição do vídeo, ó, eu vou deixar o link diretamente lá da Colecione Clássicos pra você adquirir essa sua edição. Tá em promoção, inclusive. Andei dando uma olhadinha lá e eu vi que tá em promoção. Bom, gente. É isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Deixe o seu joinha. E, claro, vem comigo agora nos comentários. Vamos continuar esse vídeo lá nos comentários. Se você está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se. Ative o sininho porque, com certeza, eu quero te ver no próximo unboxing. E detalhe, gente. Se você ainda não faz parte do clube do canal, aqui na descrição do vídeo tá tudo explicadinho. Porque eu tenho certeza que depois que você ver, você vai entrar pra esse clube. Então é isso, pessoal. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, ó. Tchau.